Cara, o que vocês não entendem É que o meu prazer no Dark Souls, tá ligado? Não é matar o bicho rápido, mano É dominar o bicho, tá ligado? É deixar ele fazer o que ele quiser E desviar da porra toda E foda-se quanto que eu tô dando de dano, entendeu? É que sabe que ele pode bater o quanto que ele quiser, velho Que eu vou desviar de tudo e vou matar E foda-se, entendeu? O meu prazer em jogar esse joguinho é esse É essa a parada, entendeu? É ele fazer isso aí e eu saber o timing certo, tá ligado? Isso aqui é mais um Timing certo de desviar a idade, sabe? Esse que é o prazer, mano Meu jovem, se você realmente quer se sentir seguro Enquanto você faz aí a sua rotina No mundo da internet Considere aí um sistema de segurança decente Aqui no canal nós temos parceria Com o melhor sistema de segurança do universo Pode procurar que eu te garanto, meus jovens O Kaspersky com o nosso link E com o nosso cupom ZEUS Você tem um desconto absurdo no plano anual E pode deixar aí o seu computador Celular e todos os dispositivos que você tem Totalmente seguros e longe Dos malefícios da internet Cola no link na descrição E na hora da compra Utilize o cupom ZEUS Seis horas e meia depois Alguns momentos depois Que delícia, ó Três dias depois Dois mil anos depois Ele caiu, ó lá E eu lá O bicho caiu de cara no chão, mano Peraí, cara Não, não me mata não, cara Eu tava rindo com respeito Cadê meu mouse? Meu Deus Meu Deus De novo Quase Mano Ele vai com a mão muito longe ali, cara Mano Mano Eu troquei até de arma, velho E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Só vê aí, irmão. Só vê que a posição não tá legal, não. Você sabe que não tá legal, né? Você engoliu as bolinhas, cara? Calma aí, irmão. Ah, deu um tempo pras bolinhas explodir, ah... Ser humano, tá curtindo esse vídeo? Então, mano, me faz um favorzinho, desce aqui rapidinho, já dá aquele likezinho maroto que você ajuda demais a esse conteúdo a continuar acontecendo. Se você tá curtindo também esse vídeo, não deixa de colar nas lives da onde esse material é retirado. Você pode interagir comigo ao vivo lá. Eu faço live todos os dias e o link tá aí na descrição. O primeiro deles, cola lá. Isso é interessante. Errou! Ela entra com rondada flick, salta ginástica, mata borrão, faz uma sequência mista. E aí ganha uma dificuldade a mais. Aí a sequência acrobática dela, rondada mortal estendida, perfeita. Giro ginástico sem nenhum desequilíbrio. Segue na sequência, muito mais fluidez que a gente pode notar. Tem mais uma sequência acrobática e ela só faz um flick layout. O outro salto. O outro salto. Me ajuda na câmera. Reversão, seguida desse novo salto novamente. Portal lateral Mais um salto desse Cada vez que ela faz um salto diferente Ela ganha dificuldade Nossa Boa capeta Foda-se você, foda-se você, irmão Vou esperar essa porra explodir sozinha Não quero nem saber Explode, caralho Aí, nós Vem, seu merda, agora Dominado, irmão Dominado Pelo amor de Deus É nóis, caralho Então é isso, jovem Se você curtiu esse vídeo Já desce, dá aquele likezinho maroto Se inscreve no canal Clica no sininho Compartilha Comenta Interaja de qualquer jeito que for possível Porque você me ajuda demais Não deixe de me seguir nas redes sociais Zeus Ghosts Você me encontra em todas elas E a gente se esbarra na próxima Aquele abraço pra vocês E eu fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho